JV Mesmo que eu levante a voz tu não vais ouvir Um minuto eu te peço Estás cega para ter outro no meu lugar Já nem te conheço Como podes esquecer nós os dois assim E a cada momento Lembras quando disseste vou-te sempre amar Mas de tudo com o tempo Tatoaste o meu nome Ainda perguntei Você sabe o que está a fazer Pus esta mão no meu ombro Disseste ouve bem Eu sou tua mulher Mas a tua mãe nunca me aceitou Teu pai me vê como um qualquer Não vale de nada mil de eu sei quem sou Eu fiz de tudo nunca vou entender Eu sou o que eu falo Deve é só eu E tu Deixa o mundo falar Eu sei que tu vais ouvir Deixa o mundo falar És a minha princesa Deixa o mundo falar Deixa o mundo falar Era só estalar os dedos Estavas lá Sempre na minha mão E eu burro não te dei valor Homem quando ama não faz chorar Não brinca não Em troca só pediste amor Ficou tanta coisa para te dizer Por realizar Passamos noites a sonhar Se ao menos me pudeste defender Voltar atrás Tu nem consegues me encarar Tatuaste o meu nome Ainda perguntei Você sabe o que está a fazer Pus esta mão no meu ombro Disseste ouve bem Eu sou tua mulher Mas a tua mãe nunca me aceitou Teu pai me vê como um qualquer Não vale de nada Meu Deus é quem sou Eu fiz de tudo Nunca vou entender Deixa o mundo falar De pé é só eu e tu Deixa o mundo falar Eu sei que tu vais ouvir Deixa o mundo falar És a minha princesa Deixa o mundo falar